Você sabe que eu falo Não há pouco pra poder Que eu me apavoro Se você tem moro Que eu me apavoro Se você tem moro Que eu me apavoro Se você tem moro Você sabe que eu não canto Se você não canta Você sabe que eu não canto Se você não canta Você sabe que eu não canto Se você não canta Você sabe que eu não canto Se você não canta Se você não canto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto